Dizem-nos que foste embora Porque eu nunca te sou a falar Talvez agora seja a hora Para me ouvires e te contar Sempre soube o que esperavas e tentei Sempre soube o que me amavas e encontrei Um melhor momento para te dizer Eu nunca disse que não Mesmo sem razão Eu esperei por ti e ainda estou aqui E não que digas que não Mesmo sem razão Vou esperar por ti e ainda estou aqui Ouve sem demora Que é contigo que eu quero estar Porque eu nunca fui embora Mas agora vou te mostrar Sempre soube o que esperavas e tentei Sempre soube o que me amavas e encontrei O melhor momento para te dizer Eu nunca disse que não Mesmo sem razão Mesmo sem razão Eu esperei por ti e ainda estou aqui Mesmo que digas que não Mesmo sem razão Vou esperar por ti e ainda estou aqui Eu nunca disse que não Mesmo sem razão Mesmo sem razão Mesmo sem razão Eu esperei por ti e ainda estou aqui Mesmo que digas que não Mesmo sem razão Vou esperar por ti e ainda estou aqui